A medição do vendedor não depende da ferramenta. Vamos entender uma outra coisa também. Vamos entender uma outra coisa importante, importantíssima, que é o seguinte. Vou desenhar de novo aqui. Existem duas coisas que eu acho que eu falei na imersão. Existe a ferramenta e existe o processo. O processo não substitui a ferramenta. A ferramenta potencializa o processo. Então, primeiro, você tem que criar o processo. E aí, depois, você potencializa o processo com a ferramenta. Mas a ferramenta não é o processo. A ferramenta potencializa o processo. O que isso quer dizer? Se você não tem um processo, os seus vendedores apontando venda, eles arrastando, anotando um Excel que seja, sabendo para quem que ele vendeu, para quem que ele não vendeu. Se você não tem um processo que pode ser feito manualmente, mas de uma maneira muito ineficiente, mas já existe, você não consegue fazer o que a ferramenta faça os seus vendedores fazerem aquilo que eles têm que fazer. Porque a ferramenta não substitui o processo. A ferramenta potencializa o processo. Então, não adiantar, vou instalar o Pipe Drive, agora tudo vai melhorar. Não vai melhorar. Se você não tiver processo, não vai melhorar. O processo é diferente de ferramenta. Ele potencializa a ferramenta, mas ele não é a ferramenta. Desculpa. A ferramenta potencializa o processo, mas ele não é o processo.